Mais um jornalista morto no México, Nelson Matus foi assassinado a tiros no porto turístico de Acapulco, sul do país. Matus é o segundo jornalista assassinado no exercício da profissão em uma semana no México, considerado um dos países mais perigosos para os comunicadores. Ele era diretor do portal de notícias L'Oreal de Guerreiro, que informa sobre a violência e foi baleado quando estava prestes a entrar em um carro que estava no estacionamento de uma loja. Autoridades iniciaram uma investigação pelo crime de homicídio qualificado com arma de fogo. Matus tinha 15 anos de experiência como jornalista e era especializado na cobertura de crimes violentos. De acordo com a Repórteres Sem Fronteiras, mais de 150 jornalistas foram assassinados no México desde o ano 2000. Somente em 2022, 13 homicídios ou repórteres foram registrados e as autoridades investigam se os crimes estão relacionados com a profissão das vítimas. A maioria dos crimes contra jornalistas que os crimes contra jornalistas seguem sem punição.